Oi gente, eu sou a Glea e no vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo aqui do Felca quanto que ele ganhou na live, nas lives de NPC lá do Teco Teco Então bora saber quanto que ele ganhou? Eu quero saber! Então bora lá! Rasas? Me liga com ele! Rasas? Ah, que vergonha alheia, cara! Meu Deus, corajoso, hein! Puxa, que loucura foi tudo isso? Vamos lá! Felca nas redes sociais! Graças ao Felca o TikTok baniu as lives de NPC! Hoje estou aqui com o Felca, amor! E a live do Felca que parou o TikTok! Caraca, cara, o que ele fez? Vamos ver esses caras foda, cara! Doidinho, cara! Olha só o que ele fez! O Felca tá fazendo live! O Felca! O Felca! O Felca! O Felca! Agora o Felca! O Felca! O Felca! O Felca! Felca! Não bane meu vídeo não, tá, Felca? Por favor? Felca! É o YouTube, né, para fazer isso! O Felca! Nem ele imaginava a febre virtual que a brincadeira causaria! A coisa viralizou! Eu fiz uma semana de live no TikTok por causa do vídeo passado e falei, pô, vou fazer até o pessoal sentir raiva e foi! O pessoal sentiu raiva e falou, essa porra desse Felca vai parar, não! Muita coisa aconteceu por causa disso, é feito borboleta A besteirinha que você faz pode acabar com o país inteiro Todo mundo começou a fazer igual Postileiro é muito rápido Postileiro é rápido Vê que tem um troquinho rápido pra ganhar, ele vai de uma vez Ele não perde tempo Não tem porra de dignidade, não tem nada Bota peruca, batom e sai pedindo dinheiro pros outros Todo mundo se humilhando por migalha Eu me humilhando por migalha Quase que eu fiz isso, mas que não ia adiantar nada Eu só ia passar vergonha Porque eu não tenho seguidor Cara, o pessoal é muito iludido com isso de lives Eu fazia live, cara, né? Não é assim não, o pessoal acha que é assim? Não é assim não, que ganha dinheiro não, filho Muitas mães envergonhadas com os filhos Muita mãe fala assim, eu criei meu filho pra coisas grandiosas E agora ele tá usando peruque, batom e pedindo dinheiro E nem dinheiro tá dando que ele não tem, viu? Eu fui chamado pra dar entrevista no Brasil inteiro O pessoal fala assim, Felca, o que que é live de NPC pra você? Eu falo assim, tudo E todo mundo fala assim, o Felca destruiu o TikTok O Felca tem o toque de medo, só que é o contrário Tudo que ele toca vira cocô Eu abri o TikTok e fiquei desesperado Fiquei igual o Peiheimer vendo a boba atômica Eu me tornei o destruidor de mundo Eu me tornei a própria morte É muita vergonha, coragem e vergonha, cara Quase que eu fiz isso, cara Quase que eu fiz Quase Mas só ia passar vergonha Porque eu não tenho seguidor Eu só acho que até é fácil ganhar um presentinho live Nossa, só entrar, abrir live rápido Vai ganhar muito presente Vai ganhar muito dinheiro Quem é que tem seguidores, pô? Tem seguidor, tu ganha ganhar, pô Terminou no TikTok tomando providências Acreditem, o que a gente fez mudou a regra de uma rede social pra sempre Por muita gente ter ido no nosso embalo O TikTok começou a restringir live de NPC Esse é o meu legado pro mundo Preciso agradecer de coração Agora umas meninas falaram assim Felca, você acabou com a minha vida Eu dependia de espagadinha, meu ganho é pão Agora você chegou, o TikTok mudou O que você fez comigo? Deu um negócio chamado carteira de trabalho, né, gente? Vai fazer outra coisa Acredita em você, você é capaz Segura na minha mão, vai dar tudo certo É, tá aprovado Qualquer burro consegue ficar famoso na internet Seja disposto a se humilhar, se não confunda números com conteúdo Não é porque tem muita gente assistindo alguma coisa Que essa coisa tem valor Merda, sempre tem mosca rodeando Agora a parte mais importante A parte que todo mundo queria saber Quanto de dinheiro que eu ganhei com as lives de NPC Eu vou mostrar Aqui, ó 31.085,05 Tem 7 lives, 2 horas por dia cada Mais ou menos 4.300 reais por live 2.000 reais por hora É muito dinheiro Muito Por que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto dinheiro? Eu posso comprar 6 PS5, bilhão em cima do É, você não tem porquê, né? Eu posso comprar o seu alta zero Puxa Dá pra comprar um carrinho, pô Dá pra comprar um carrinho Esse dinheiro aí, pô Já sempre quis tão certo Bom, pessoal Na verdade Todo o dinheiro que vocês me deram com as lives Eu vou doar A intenção era fazer uma piada Pô Brincadeirinha Calma, gente Vocês levaram certo demais Me deram 31.000 Não sabe brincar, não Vocês tão louco Vou brincar A pessoa me dá 31.000 Não tem senso de humor nenhum Eu desde o começo que eu vi o direitano Eu falei assim Não, isso aqui não é meu, não E vai botar Manda um beijinho lá E vai a pessoa Entendeu? Aí a pessoa vai mandando Vai mandando É isso aí Ganhou um dinheirão, cara Já ganha com o YouTube, né? Tu ganha com o YouTube já Pô As pessoas As pessoas não me criam pra ganhar De pedir legume, não Bom, eu dei uma pesquisada E eu reparti igualmente a quantidade E dei pra algumas instituições Que eu acho bacana Eu vou lendo aqui no meu caderninho E vai aparecer na tela o comprovante Vamos lá Parabéns, hein? Nobre, instituto de nobre Nobre Instituto Tertoncena Que trabalha dando educação Pra criança carente Fundação Sara Que lida com crianças com câncer H-A-J-A Que lida com criança carente Cedendo educação Alimentação Amigos do Bem Que dá comida pra famílias Em extrema pobreza Não para animal Que resgata bichinho De rua E dá comida Dá abrigo E doa, né? Isso foi tudo É, na realidade Eu não doei nada, né? Quem doou foi vocês Eu só tô repassando O mérito é todo em vocês Não saiu nada do meu bolso, né? Vocês que tuxaram meu rabo de milho Cada um de vocês Que doou um realzinho Que seja na minha live Que o dinheiro vai tá indo Pra criança carente Famílias pobres Bichinho que não tem pra onde ficar Ou seja, pra quem realmente precisa, né? Eu fiz Pô, que maneiro, cara Que maneiro Cara, que Atitude incrível, viu? Parabéns, Felca Continue assim Continue assim As contas E 31 mil Dá 6.200 caixas de leite E aí vai sair Vai alimentar Até não querer mais Que loucura Tudo isso que aconteceu, né, gente? É muita gente Sem ter o que fazer Meu Deus Eu acho que é isso, né? Ah, é outra coisa Pra você influenciadorzinho Youtuberzinho Que ficou Nossa, o Felca é um gênio Você ganhou muito dinheiro O Felca descobriu a fórmula Você pode continuar Fazendo as lives todo dia E pouco seu tempo Você fica rico, Felca Você fica rico Nem todo mundo É como você Até a próxima Agora eu vou distribuir o Facebook Vai virar farinha na minha mão Tá moscando faz um tempo Aquele chup Resumo Resumo desse vídeo O cara quebrou lá o sistema Lá do TikTok Né? E ganhou um dia, não, cara? Um dia Do que? Duas horinhas de live? Duas horinhas de live? Por dia, né? Duas horas? E ganhou Dois dias, né? Dois dias de live Que ele ficou fazendo Trinta Trinta e cinco mil Caraca, cara E ele foi O que ele fez com o dinheiro? Em vez de ficar pra ele O que ele fez? Doou Doou o dinheiro, cara Pô Incrível Incrível Um gênio Humilde Pra caraca Parabéns, Felca Parabéns E eu tô Enquanto isso Eu estou aqui Fazendo meus vídeos de react Eu não ganho nada As pessoas acham Que eu ganho alguma coisa Aqui com o YouTube Eu não ganho nada Com o YouTube O canal nem é monetizado ainda Não é monetizado Falta muito Muito E esse é o vídeo de hoje, gente Se vocês gostaram Comenta aqui no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Comenta aqui O que vocês querem ver Aqui no canal Deixa o like E assista meus outros vídeos Também pra me ajudar Tá bom? Beijos